Que agora a gente vai falar sobre um outro assunto, agora 12 horas e 19 minutos. Você me acompanha aqui, que a gente vai falar agora sobre a greve dos professores da Universidade Federal de Sergipe. A gente vai ao vivo aqui, neste telão. Você sabe que esses nossos telões é uma janela que se abre para o mundo. Então, estou com a nossa querida Maristela Nisse. Maristela, tragam a boa notícia. Os professores recomeçam quando as aulas na Universidade Federal de Sergipe. Oi, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, uma boa notícia. Os professores retornam às salas de aula. A expectativa é que eles retornem a partir do dia 19 ainda deste mês. A greve acabou, foi decidido aí numa assembleia. Os professores decidiram então aceitar o reajuste proposto pelo governo de 10,01%. Mas a primeira parcela só será paga no mês de agosto ainda do ano que vem. Portanto, os professores retornam no dia 19 de outubro. O calendário vai até aí o dia 22 de dezembro. Mas ainda há um grande prejuízo aí para poder recuperar, inclusive, o segundo período letivo. E esse calendário ainda está sendo formulado. Portanto, a greve terminou. Eles aceitaram aí o reajuste de 10,01% e retornam às salas de aula no dia 19 de outubro. Ricardo.